1. Será um dos participantes da nova temporada do programa de férias com o ex, Caribe. 2. Escorpiano, nasceu em 2 de novembro de 1993, em Pernambuco. Tem 29 anos. 3. Internautas especulam que ele seja o pai da filha da MC Loma. Lucas afirma que não é ele. 4. Possui 3 milhões de seguidores no Instagram, 870 mil no TikTok e 230 mil no Twitter. 5. Com a traição de sua ex-namorada exposta na internet, ficou famoso nas redes sociais. 6. É amigo de Carlinhos Maia.